Grave pra quebrar, vidraça, arruaça, bubuque, caixa com a voz, encaixa com a caixa E aí Sejam bem-vindos a mais um vídeo Vídeo todos os dias em abril Vídeo todos os dias em abril Vai ser difícil, mas a gente vai tentar, hein Todo dia vídeo em abril Então Que isso, gente Então, como eu pedi pra vocês prometerem, clicar em gostei em todos os vídeos Não é que eu colico todo dia vídeo, então tem que clicar em gostei todo dia, né, filho? Né não? Fala aí com a rapaziada Então é isso, já clica em gostei no seu vídeo do dia E é nóis, moleque Ó, é a rádio Luano Vít Hoje, vocês não estão nem ligados Do que é que aconteceu aqui, galera O meu bueiro Daqui de fora Entupiu, mano Esse bueiro aqui, que fica aqui E aquele dali A caixa de gordura da casa Passa, né Toda, toda casa tem uma caixa de gordura E o que que aconteceu? A caixa de gordura aqui de casa Entupiu Simplesmente transbordou Aí a gente tava aqui Tentando desentupir Oi, Sara Oi, filha Papai tá falando Aí, ó Foi essa caixa de gordura aqui Tá vendo isso aí tudo molhado? Foi tudo coisa que a gente desentupiu, tá ligado? Olha Podia ter essa luz aqui na minha cozinha pra sempre, né Ó Aí ela entupiu, velho E a gente ficou que nem doido aqui Tentando desentupir Vocês não tem noção Da balbúrdia que foi pra desentupir Eu tava até fazendo live Eu tava ao vivo Lá no Live Me E o pessoal acompanhou A gente tentando desentupir, tá ligado? Foi um pouquinho antes da Paula na igreja Agora a Paula tá na igreja Mas foi sinistro, mano Aí a gente jogou o diabo verde Água fervendo Pra tentar desentupir a parada Aí o diabo verde Água fervendo Tá ligado Tá ligado, entendeu? A magá ficou de quatro aqui Tentando tirar a parada Eu tirando os baldes também Jogando pro outro lado Que a água de gordura Aquela água podre Tava toda transbordando, velho Daí aconteceu isso, cara Horrível, mano Aí a gente tá tentando desentupir aqui Olha, senhoras e senhores Hummm Lingüicinha cebolada Nossa, senhoras Olha o busão Nossa Nossa Enfim Mas ali o diabo verde tá agindo agora E a gente não sabe O que que vai acontecer Daqui a pouco eu vou lhe dar uma olhada Pra ver se já passou Tava trabalhando até agora, gente Agora o que que eu vou comer? Vou jantar Uma batata frita, né? Ô, Kiko Isso aí é batata congelada Caraca O Kiko pegou a batata congelada Se eu meter a mão ali Ele vai me matar Filho Isso não é de comer, não Filho Dá? Aí, Cecília Você que gosta do Kiko O Kiko tem sérios problemas Dá Para essa batata congelada Eu vou deixar ele comer aquela batata congelada Vou fazer o que? Vocês querem que eu perca a minha mão? Ó, ele tá mastigando a batata congelada Aqui, essa batata aqui congelada Não dá pra comer esse congelado Só que ele tá ali, ó Ele tá comendo a batata congelada Ou eu perco a mão Ou eu tiro dele Então Eu não quero perder a mão Quer dizer Ou eu perco a mão Ou eu deixo ele comer Como eu não quero perder a mão Vou ter que deixar ele comer Aquela batata congelada Espero que ele não morra Ele não vai morrer por causa de uma batata congelada Enfim Esse mês Outra coisa também Esse mês Tá tendo vídeo todos os dias Como vocês estão vendo Está difícil É uma missão difícil Conseguir filmar Todos os dias da nossa vida Porque dá trabalho Em breve vão começar também Rolar as receitas As receitas vão ser receitas simples, tá? Não vão ser receitas mega elaboradas Vão ser coisas simples Porém Coisas legais de vocês fazerem em casa Que a gente já está pensando Em um monte de coisa legal Para mostrar para vocês fazerem Eu estou devendo o vídeo da pipoca Eu sei Eu vou gravar o vídeo da pipoca logo, logo Tá bom? Então é isso, pessoal Agora eu vou jantar A Paola está na igreja Daqui a pouco ela está de volta aí Feriadão começando A Paola não trabalha amanhã Nem sexta Nem sábado Nem domingo Meu aniversário está chegando Galera Já ia chamar vocês de turma Igual o Luba Já ia falar Meu aniversário está chegando, turma Mas é o Luba que fala assim Enfim, meu povo Ó, lembra da nossa promessa do VEDA, né? Clicar em gostei Em todos os vídeos do mês Então não esqueça A gente fez um compromisso A gente fez uma promessa Aí você vai pensar Ai, Luan Mas eu não te prometi nada Mas eu confio em vocês Eu confio que vocês vão dar like nos vídeos Vocês gostam O VDC é a novela de vocês Pode falar O VDC é a novela da vida real de vocês, né? Meus peixes Eu estou ligado que vocês não vivem sem a gente Bom, pessoal Ih, tem que fazer gelo Oh-oh Eita, tinha gelo pronto Você tirou de destruir tudo Você é burro, cara Que loucura Enfim, já estou muito tempo aqui com vocês Deixa o jantar aqui Minha batatinha vai ficar pronta Vou comer com linguiça e arroz É nóis É nóis Morreu não, né? Com a batata congelada, né? Não faz mais isso Está todo espichado Tem que chamar o moço para tosar você É Hoje tem Flamengo e Botafogo Meu amigo Bolém Me chamou para ver o jogo Ele é Botafogo E eu sou Flamengo Então Vamos lá ver o jogo Que vai dar mengão, hein? Que vai dar mengão, hein? Meus peixes Vamos lá, hein? Eu não ligo muito para futebol, não, galera Mas assim, futebol para mim é desculpa para ir para o bar com os amigos Entendeu? Aí eu vou lá Aquele barzinho que eu fui para a Paola Aquele dia Lá no meu rei Meu rei, o barzinho é o meu rei O nome do bar é meu rei Porque ele chama todo mundo de meu rei Aí eu vou lá Ele já está lá me esperando Bora ver esse jogo Vamos ver se vai dar mengão Aí ele bota o telão, doa de fora, tá ligado? Aí é maneiro Vou lá ver o jogo Deixa eu guardar a câmera Que aqui é Rio de Janeiro E eu não vou ficar com a câmera na rua Mentira, vou sim Só peguei a câmera na rua porque não tem ninguém Já passei aqui em frente o barzinho que tem na rua da minha casa Aí estava dando o jogo ali Eu perguntei, quanto é que está o jogo? Ele falou que está 1x0, Botafogo já Ou seja, eu já estou indo ver o jogo Com o meu amigo Botafoguense na vantagem Olha a moto, guarda a câmera Você não vai me roubar não, moço Ai meu Deus, carro, guarda a câmera Aqui no Rio de Janeiro, pessoal É assim Vocês acham que eu estou zoando? Eu não estou zoando não, mano Aqui no Rio de Janeiro você não pode andar dando mole com os bagulhos na rua Eu só estou andando com a câmera na rua porque Eu olhei bem e não tem ninguém Aí ó, está vindo gente ali Já vou abaixar a câmera Ah não, é um casal Acho que não tem problema Enfim O bagulho é doido aqui no Rio de Janeiro Para você, se um dia você vir no Rio de Janeiro Não dar mole com os teus bagulhos na rua Porque você vai ser roubado Infelizmente Eu Como um morador do Rio de Janeiro Há 30 anos quase Tenho que dizer a verdade É exatamente assim Essa casa aqui é muito grande, mano Aqui está escuro, não dá para vocês verem Mas essa casa aqui é muito grande Eu já entrei nessa casa uma vez Um colega meu morava aí Ela é mó casarão Quase uma mansão Tem três andares Tem piscina lá no fundo Enfim Olha a lua, está bonita para cacete, mano Aí ó, o barzinho ali Do lado da duquesa Dá para vir a pé da minha casa Do lado da duquesa ali A duquesa ou a confeitaria, né Da coxinha Eu sempre venho aqui, que vocês veem Então, o barzinho é do lado da duquesa Meu amigo já está ali Já está ali sentado Está ali o selinho, eu acho Vamos lá, ver o jogo ali O telão já está montado O telão já está ali, ó Fica o telão Então eu sento aqui na praça E vejo o jogo Do outro lado da rua Olha ele, olha ele Está ali, está ali Eu estou Esse mês é mês Já estou aliado O tamanho do Botafogo Ai meu Deus E aí, mano Beleza? Ae, Cicicí Após Olha que diabo Ai, Cacilda Pô, dá nem para ver o jogo daqui Você está maluco, meu irmão Aquela geleida Liga só Eu estava aqui na praça Se liga só Quem me chegou na praça E me pegou no flagra Pufa os tambores Que isso, mano? É porque, tipo assim Ela sempre vai para a igreja Com o Zinho O Zinho é o dono Daqui da buqueta Que a gente já falou para vocês Ai eu falei que vinha para cá O Zinho deixou ela aqui Ela brotou aqui Saiu do carro Não entendi nada Ela nem avisou Que ela brotar aqui Vem para me pegar no flagrante Ver se eu estava com a mulher Imagina se eu estivesse Fazendo alguma coisa errada, hein? Por que você não estaria Fazendo nada errado Aqui no que você está maluco? Você conhece a mulher que tem, né? Claro, eu não vou fazer coisa errada Em lugar nenhum Ah, sem santidade Sem santis? Sem santidade Aí brotou aqui do nada Eu não coloco minha mão no fundo Quê? Eu não boto Não boto por ninguém Isso aí Nem por mim eu estou botando Tá vendo aí? A confiança do casamento Assim o casamento acaba Não confia em mim Ah, nunca confiei Deixa de história Gente Não, nem a minha Nem a minha Mandei mensagem para uma menina Que eu estou ficando Ela nem respondeu Tem que falar que é mentira Senão as pessoas acreditam É zoeira, tá, gente? Ó, brincadeira Ironia Fala meus peixes Já estamos em casa E como vocês sabem Mês de Veda É um mês É assim Eu sei que muita gente gosta Tipo, de vídeo grande Mas como eu falei pra vocês Quando eu anunciei o Veda Em vídeos passados aí Eu falei que, né? Tipo, Veda é tenso, mano Como o nosso canal É um canal de cotidiano Então quando tem Veda É difícil de ficar filmando na rua Porque isso aqui é Rio de Janeiro E Rio de Janeiro não tá pra brincadeira Então, gente Falou o miojo? Não quero não O Kiko tá ali na fila do miojo Doido pra uma garfada Mas não pode dar, né? Miojo pra cachorro Cara, o que o Kiko não conta? O Kiko comete a pedra Essa ideia O que é que é a sua mão aí, Preto? O que? É a mordida do ninho A Paula perguntou O que é isso na minha mão preta? Isso aqui é uma mordida do Kiko Enfim, pessoal É... Reforçando aqui O que eu falei no vídeo Dois vídeos atrás aí Que eu anunciei Que vai ter o Veda Reforçando aqui, tá? É... O canal esse mês Esse... Se der certo esse quadro Esse mês A gente vai firmar esse quadro aí Dos conselhos Os conselhos Dos... A gente vai ajudar vocês A resolverem os problemas Da vida de vocês Então... Tá valendo, tá, pessoal? Algumas pessoas... Mentira, algumas não Só duas pessoas mandaram até agora Algum problema Que vocês querem conselhos Lá no direct do Instagram Mas assim Não precisa falar, tipo assim Oi, Luan E esperar eu responder Pra você mandar o seu problema Já sai escrevendo o seu problema Não espera eu responder Pra você mandar esse problema Porque às vezes Tipo assim Várias pessoas ficam me dando o olho No direct Mas... É... Nem por isso Vai ser um tema Pro vídeo É... É... Então, falei isso Vai lá no direct do Instagram Ou meu Ou da Paola Luana E não precisa dar oi E esperar a gente responder, não Já manda o seu problema direto Mas manda no seu problema Se você quer que a gente diga O seu nome ou não, tá? Porque os dois problemas Pra gente que mandaram até agora As pessoas pediram Pra não serem identificadas Então... Essa semana ainda vai rolar O primeiro quadro dos conselhos O VDC A gente ainda não sabe o nome, né? Qual vai ser o nome? VDC, aconselha Conselhos do VDC Sei lá Conselhos do casal Sei lá Então manda lá o seu problema direto Não dá oi Manda direto Puxa o direct com a gente Que a gente vai começar A clicar nas mensagens do direct E vê lá o seu problema Pode ser problema de namoro Pode ser problema com a sua família Qualquer coisa A gente vai tentar ajudar vocês De uma forma legal É tipo um psicólogo, né? Aí o pessoal vai falar Ai, mas quem são vocês pra ajudar? A gente não é ninguém A gente só é um casal Que quer conversar E trocar essa ideia E tentar ajudar nossos seguidores De alguma forma, tá bom? É como se fosse conversar com um amigo Isso, é como se fosse Para saber a opinião Isso aí Aí vão ser videozinhos curtos E o que vocês estão achando E lembrem da promessa Que eu fiz do VEDA, tá? Cliquem em gostei Em todos os vídeos do VEDA, tá bom? O vídeo de hoje foi mega curtinho Mas como eu avisei a vocês Eu não quero me tornar repetitivo Que eu sempre sou, né? Luano Vich É sinônimo de ser repetitivo É... Então vão ser videos curtinhos VEDA é assim mesmo Tá bom? Vídeos curtos Do nosso dia a dia Vai ter receita Vai ter conselho Vai ter pergunte ao casal Vai ter um monte de coisa Quem sabe umas trollagens, né? Manda ideia de trollagem aí também Nos comentários Cuidado Então, pessoal Até amanhã com mais um vídeo E é VEDA, maluco! Vídeo todo dia em abril Tamo junto? Que gozme hoje Que gozme hoje Então, os dois últimos vídeos Estão aparecendo aí Clica aí se você não assistiu O vídeo anterior E o outro também Um beijo E até amanhã Que amanhã também tem vídeo Ninho! 3 e 10 da manhã Eu gritando Dá beijo Seus seguidores Beijo Tchau E não deixem de mandar os conselhos Lá no direct do Insta Valeu Até amanhã Beijo Tchau E não deixem de mandar o destino Tchau E não deixem de mandar para a galera Até amanhã